E salve, salve galera, bem-vindo a falar mais um vídeo aqui no meu canal E cara, eu tô amando demais jogar Champions League, cara, tá demais, demais mesmo E eu tô jogando de tanque, cara Mikau, na verdade ele não é um tanque, na verdade ele é um iniciador, então ele entra meio que na classe de soldado Ele, quando você vê a classe dele, ele se encaixa no soldado e ele tanque, né Mas eu faço ele tanque porque ele fica muito, muito pesado, eu uso ele na top lane, certo? Normalmente eu fico sozinho lá, mas agora eu tô jogando ranqueada, tá, pra vocês que não sabem Então já tem um ADC ou um mago que me acompanha, ou até mesmo um assassino, aí já fica mais fácil, entendeu? O que eu quero perguntar pra vocês, o que vocês acham da ideia de eu pegar o elo mais alto no Champions? Até onde eu sei o elo mais alto é o diamante, se eu não me engano Que eu vi o cara lá no diamante Pegar top mesmo, pegar o elo mais alto que tem Se vocês gostaram da ideia, vocês comentam aqui embaixo que eu vou trazer sempre em vídeos pra vocês, tá? Sempre quando eu for fazer uma batalha de Champions League, eu trago em vídeo Então nós vai subir junto, eu vou dando dica pra vocês Vocês vão deixando dica no comentário, porque é assim, a gente ensina e a gente aprende, beleza? Então eu tô fazendo top, quem tá vindo comigo é um soldado, cara Não é legal isso não, eu queria um ADC Não sei não, cara E por que que o Upo sempre é a primeira do Mikau, cara? Porque ele estuna, né? Ele estuna, então você consegue dar um dano legal no inimigo já Ele tá aqui na moita, eu acho Então o Mikau, ele fica muito bem, cara E outra coisa, por que que eu tô jogando de tanque? Porque o pessoal não pega tanque, cara Então não é legal isso daí, entendeu? Então eu prefiro pegar tanque pra garantir uma iniciação Ou até fazer uma front mesmo, que é o trabalho do tanque mesmo Então ele fica mais legalzinho pra isso, o pessoal não pega O que que ele midi tá fazendo, cara? Acho que ele dá pra matar, hein? Boa A flore sai pra nós Tá vendo? Você sempre tem que ter uma movimentação de mapa Você viu o que eu fiz? Eu avancei o mapa pra ver o que que nós conseguimos E eu consegui uma kill Então você tem que tá de olho nisso Eu faço essa aqui primeiro, a repetição de dano Ele vai morrer ali, cara Achei que ele ia morrer, porque o assassino tava descendo aqui Vamos dar um dano nessa torre aqui pra chamar a atenção deles lá Aí ele desgruda um pouco do bot Aí ela tá descendo Agora eu tenho ult, cara Agora é um combo eu mato Nossa, esse aqui corre muito rápido, não consigo pegar Já que essa pessoa aqui joga muito bem no top Eu vou deixar ela aí, eu vou rotacionar a mid Ou o bot, né? Porque o cara tá... Ó, mais uma kill Será que vai? Cadê o cara? O cara sumiu Ah, eu vou limpar aqui Olha ele Vou fingir que eu vou embora Aí eu pego ele aqui, ó Ah, aquele mago... Pra quem não sabe, aquele é o novo mago Eu acho ele muito papel, cara Ó, quando você estiver sem vida Você vem perto da sentinela aqui, ó Aí eu quero saber Acho que ele veio e todo mundo já sai Aí eu já aproveitei a farm Esse aqui também E é assim, cara Quem joga de tanque é rotação Acho que vai dar pra... Ah, ele me estulou, cara Recorre, recorre, recorre Que vai dar ruim Eu luto pelos fracos Um inimigo foi derrotado Vixe, vai dar muito ruim isso aqui, cara Ah, eu matei, mas morri com o mago Fica da mão Beleza Eu fiquei mudo ali Porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, cara Eu tava concentrado de sobreviver O cara morreu ainda Como que ele conseguiu, cara? Beleza Eu tô quase terminando a armadura pontuda A passiva dela é refletir 20% do dano que você recebe, beleza? Terminando essa Eu vou pro armadura de sacra Porque fora de combate ele recupera HP E a passiva do mimical é isso Fora de combate ele recupera HP Então se eu colocar aquele item com a passiva dele Ele fica muito bom, cara Então se ele tem mais sustência Não precisa voltar muito pra baixo Nossa, também é um stun monstro aqui, né? Eu não gosto de tomar stun, cara Por isso que eu jogo com o herói aqui e tem isso, né? Ah, cadê o dano, time, meu? Ô, louco Eu ia fazer a queda lá Mas eu vou fazer esse aqui, ó Porque aquele mago ali Ele tem muito dano, cara Pelo menos eu faço esse aqui Eu já fico mais seguro Ele quer me matar Mas eu consigo matar ele Só preciso combar, certo? Beleza, eu vou ajudar no top ali Se não Mandar a call já Nossa, o mago já desceu aqui O mago mandou na rotação Ó, só ter desviado a ult dele Ah, achei que era inimigo Boa Tchau Beleza Beleza O top tá avançado O assassino de nós tá farmando Durante o mid game Durante o meio do game O assassino fica muito forte, cara E sticks Mas depois no leitinho ele perde força Então é bom nós terminar esse jogo bem rápido Vou avançar o mid aqui Eu acho que lá vai dar bom É Não sei É pra dar bom, né? Recuo agora Que chegou aqui Vou ficar aqui, cara Vou pegar ele na moita Eu acho que eu consigo matar ele Não matei, mas dei bastante dano Eu já terminei a defesa mágica Agora eu vou fazer esse aqui Ó a passiva dele A passiva dele Mas regeneração Nem precisa de base Eu mal vou base com ele Por isso que eu uso ele, cara Porque eu consigo ganhar muita vantagem Eu vou ficar no mid aqui Porque eu preciso avançar essa rota aqui Pra desenrolar o jogo Se não derrubar essa torre aqui O jogo não vai desenrolar, entendeu? Aí os inimigos lá Vai ficar farmando Não é legal isso daí não Porque Porra, tá me dando um pouco a dano agora Será que dá pra ir? Vai, vai Não matamos, cara Ah, matamos Boa Eu acho que matou na passiva Caramba Tá chovendo aqui Deu um puta raio Feiroso Nossa, o cara errou o stun, cara Como que ele conseguiu? Mata, mata, mata Mata, mata Ai, cara Boa, boa, boa Deu boa, deu boa Eu não se importo com o kill não, pessoal Porque a minha intenção A minha intenção não O meu trabalho A minha função É tancar e dar assistência, entendeu? Aí, ó Então eu acabo pegando o kill sem querer, entendeu? Fazendo o meu objetivo Que é tancar E dar assistência Então você não precisa se preocupar com o kill, entendeu? Se você fizer o que você pretende fazer Eu vou ficar aqui Porque ela vai tentar passar Eu segurando aqui no vídeo Ou não, né? Vou lá usar um minutinho A cara tomou um denúnio dele E mais rápido Hum, sai daí, sai daí Que o kill não vai dar bom Incontrolável Foi um KS aqui, mas beleza Nossa, um derrubado com a torre ainda Ai, cara Eu ia entrar Mas eu estava muito vendo a torre O cara foi Não era para ele ter entrado, cara Falta um tiquinho da torre E já terminei essa aqui Agora fazer couraça Eu não estou tomando muito denúnio dele Porque eu já fiz a cena Tá vendo? Essa é a ult dele A ult dele é muito roubada, cara Para quem pretende comprar ele Eu recomendo Mas tem que ter muita jogabilidade Porque é difícil de acertar O combo dele Tá vendo? Acerta Mas tipo O stun Que é o mais fácil Que é a minha área, né? Eu quero combar ele, cara Mas o cara está meio longe Ah, boa Consegui me matar Achei que ele ia conseguir pegar, não Nove minutos de jogo Tem que acabar agora Essa partida aqui Ah, não vai dar não Não vai dar não Recorra Ah, eu odeio essa coisa Que é difícil, mano A recorra Ah, dá para pegar ela Já faz sentinela, já Sai, sai daí Recorra você Recorra você Vem, mano Vem, ajuda aqui Não, mano Pega você o buff aqui, pô Pega você que eu não levo ela Nossa, ela está levando tudo No bote lá Eu acho que é o solo Vamos lá Nossa, olha a passiva dele Com o item, cara Fica muito bom Nossa, é muito dano, cara Muito dano Muito dano Muito dano Muito dano Aplicado, cara O Mikau é muito bom, cara Eu gosto dele demais Ela terminei com a oração Eu já abro Eu já aprendi Eu já não posso fazer agora Acho que eu consegui matar os dois, cara Ah, quase morri Caramba, quase morri, cara Eu ia conseguir matar Mas eu acabei tomando Esturno do Aramis, cara Vou fazer isso aqui, ó Agora eu não morro mais GG, acabou o jogo pra eles Uma de suas torres foi destruído Tofu build defesa, pô Um inimigo foi derrotado Eliminado Ah, também eu estumei na moita Ah, cara Eu consegui pegar O cara não vem O assassino não acompanha É difícil, cara Eu dou dano Mas nem tanto Eu preciso de dano atrás Entendeu? Não adianta nada Eu estunar Fazer a play Os caras não vêm Ai, pelo menos para o plano Nossa, eu tomei um quilo de stun aqui Aqui vai A passiva dele vai ativar Fica vendo Aí ativar Mas eu comecei a limpar a linha aqui Pera aí Beleza Agora vai ativar Acho que eles vão matar A passiva dele ativou Junto com a passiva do item Que eu falei pra vocês Vem aqui, pô Dá pra nós pegar Todo mundo aqui Boa Não foi Sai daí O cara Ele fica tomando muito Olha Olha só isso aqui É muita moleza Então vou e top agora Boa Deu muito bom isso aqui Tô 7-1-7 assistência E cara Tô fazendo um trabalho Muito bem feito de mecal Tô jogando muito bem com ele já Já treinou bastante Ranqueado mesmo Eu nem me desculpe Eu só tô fazendo ranqueado Porque o carinha falou Que jogar em modo clássico É fácil Eu tô limpando esse buff aqui Só pra dar tempo Da falta de minion subir Tá pessoal Porque não compensa Ficar lá Tomando Tomando hit da torre E tal Tem que esperar os minion mesmo Não tem muito o que fazer não Já tem minion aqui Mas só que tem magra ali Aí Agora pronto Agora eu não morro mais por nada Deixa eu chamar a turma Pra dar cal já Ah que nem stun Recua Recua Calça Também não stun Até ele Ah agora vai Você viu o tanto de dano Que eu tanquei Mas agora eu vou me represar Ai eu vou morrer Vou morrer Vou morrer Muito dano Vou dar uma voltinha no mapa Aqui que eu já recupero Meu HP já Não Não é muito dano Ai Tomei um tirão na cabeça Cara Eu ia conseguir matar ele Que saco Beleza Nossa o time inteiro morreu É isso que é foda O pessoal não anda junto Se eles estivessem andando junto comigo Nós ganhávamos essa partida muito rápido Mas eles enrolam muito pra andar É complicado E não dá pra digitar Não dá O que me estressa é isso Porque eu não consigo digitar Tipo Fica junto comigo Tem alguma coisa assim? Preciso de ajuda Vamos ver se eles entendem Preciso de ajuda Eles vão entender Que tem que ficar perto Não seja arrogante Esperem por mim Olha lá O ADC sozinho Contra dois assassinos Aqui ó Matamos Agora tem que dar GG agora Tem que dar GG agora Senão esse jogo vai ficar muito Essa partida vai ficar muito comprida E vocês tem preguiça de assistir Não Não vai fazer barulho não Não vai não Vamos embora Vamos dar GG só aqui no meio Beleza Vamos embora Só taca Só taca Nossa Tomei muito nada Cuidado Ele vai que está Tem que matar esse mago Se eu não iluminar esse mago Ele não vai conseguir fazer nada Deve ter alguém aqui Dá pra solar ele muito rápido Eu acho Nossa Muito ruim Se eu não é Então é solar ele Fica com muita vantagem Tudendo Aí Não Não O time não para de morrer Cara Agora morreu Caramba O time não para de morrer Tá complicado Essa partida Olha esses sticks O cara morreu Sete vezes já Essa partida Já era pra ter acabado Há muito tempo Só que o time Não segue Não segue Rotando Eles querem fazer O que eles pretendem fazer Querem ir lá matar Querem ficar farmando Tá todo mundo full build Ele quer ficar farmando Tá complicado Essa partida Não tem nada Aqui De mandar Ficar junto O time de luz Ah Ele me derrubou Cara Ele saiu lá Muito rápido Tem alguém aqui Não Deixa lá Deixa lá Deixa lá Vamos Vamos Atacar aqui Boa Boa Agora vai dar pra Derrubar A sentinela A sentinela de vida Irá atacar A torta Seu time destruído Matou Ai Tô meio de pulão Meu cabelo Mas dá pra deter GG agora Eu acho Nossa Tá tomando crítico Deus Nada Não sei De entrar Não 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 Para Aí GG Eu doí Achei que não ia dar Poder Certo galera Então Foi esse o vídeo Eu consegui pegar Bronze Nessa partida E essa é a minha intenção Sempre trazer partidas Pra vocês Sempre eu pegando O elo mais alto Beleza Se você gostar Desse tipo de vídeo Você comenta aqui embaixo Pra quem tá sabendo E se você assistiu o vídeo Até aqui Deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto Valeu galera